Eu sou o Genro, já o Lasnord. Eu sou da Polícia Civil, já o INF Federal. Ó, apareceu ali embaixo. Viu que apareceu? Eles estão assistindo. Eu vi a barrinha. Eu vi a barrinha. Por isso que a trânsito tá ficando meio ruim. Não é o original. Tá porra. Aí é o Potro como chega. Isso, chegou como? Tá, o Potro aqui também. Lovazinho que tá cercado. O avanço vai sendo executado. Tem jogadores nas costinhas também. Tá aí. Eles tentam aproximar, mas acabam tomando muito dano. Papi, Potro na tela. Garantindo a eliminação. Furious Gaming leva melhor. E assumem esse posicionamento aqui. Tem que tomar muito cuidado agora com a equipe do Bullock. Pode acabar pegando um pixel ali na exposta dos jogadores da Furious. Mas por enquanto... Eu ganhei dois reais, já. Eu sei. Mas olha só o Nihat. A longa distância derrubando o screen. Então isso dá um espaço ali pra equipe... Cara, consegue achar uns negócios nada a ver pra ficar interagindo, né? Meu chato não para. Fala, Luiz. Boa noite, mano. Combo engajação, né? Ah, eu não tô muito bem já. O Spartan tá... Nossa. Nossa. Sou da Polícia Civil. Já o INF. Federal. Eu jogo Granadas. Já o Alucard. Nossa, essa... Essa foi meio longe. O Jarek. Do objetivo. É. Eu acho que... É como fazer uma música e não rimar, tá ligado? Eu gosto de triângulo. Já Storm dadinho. Nossa. Meio fraco, hein, cara? O Castan. Quando eu não escuto, eu falo... O quê? Já o Adi? Hã? Não. Essa foi boa, essa foi boa. Foi alguém do chat? Foi eu. Tentando aproximar da X7. Eu gosto de Red Bull, Jalcaio e Whisky. O jogador... É. Bom, também. Vamos fazer um avanço. Se você abre pítio... Ó, eu bolei uma aqui. Olha a quantidade de equipes ali em high ground. Minha mãe chama a Neuza. A do Nenê Bete. Boa. Foi boa essa daí. Isso mesmo. Porque tem muitas equipes no high ground. A equipe da ABD que tá por lá. A própria Arise, inclusive, a gente fechou favorecendo bastante... Eu visto M já. O Pedro GG. Bom também Boa também Eu tomo no copo No Cubs Meu Deus Nos Cubs Meu Deus, o cara bateu sozinho Ah não, não Fugiu um pouco Nossa, vou montar Um guarda-roupa, mas preciso de um Parafuse Nossa senhora Esse ele viajou também Storm e Magralim, já infi Gorda Aqui tem aquele infi Gorda lá Pô, eu gosto de girafa Já o Mad e Monk Nossa senhora Eu não gosto de fazer, prefiro que o Mufasa Mufasa Boa, boa também Caralho, foi longe Eu sou bom filho Já o Petar Neto É, você já foi Já foi? Já Repetiu Parece Cara, deu muita boa pra Nights E pra S2G Bom, se bem que eu não sei onde vai fechar a próxima safe também Não tem nenhum BR vivo Tem a Rise só Cadê a Rise? Ah, tá em cima Ah, até a BD também, pô Ah, tá lá em cima É aquilo É aquilo, finalzinho de Miramar É isso Vai, tem dois Eu quero o Milk Já a Ana quer Coffee É o nome dela Nossa senhora Entendeu? Que é café Quanto a gente tá brincando Usando o nosso QI Pra interagir Tem gente brigando Entre a set E não sei o que Puta merda Torcedor é um bagulho louco Meu amigo Vamos brincar, gente Nossa Quando eu morro Eu dou risada já Enfim Carrejo Carrejo Eu tenho gosto de burro Já o Brian Golden Já o Felipe mesmo É Eu sou o comportado O Lucas Peralta Tá aqui no meu chat A gente assinou Eu acredito em Alá O GC God Eu gosto de cinco Já é sete Sete Não tem como levantar Tá parecendo São Roque E essa granada Do Tico Pode pegar os dois jogadores Pegou Pegou ali Meu Deus Vocês já estão viajando O chat Além Ele falou aqui Tô doente Vou na inch Pedir o laudo Médico Nossa Essa já foi além Vocês estão transcendendo É Esse daí já foi um pouco Acima do que a gente Tá pensando aqui Meu amigo Ontem tinha Se lascado Nossa Ai caramba Conseguiu fazer um nocaute Mas tem bastante smoke Não tem como ele Não consegue fazer essa passagem Agora Pode dar boa pra BD ali Ah tem um cara Da S2G ali Já achei uma pra ele Vai ser eliminado Porque seu Efecto Parar ali pra fazer Esse resgate Ele vai acabar também Sendo nocauteado Lunes desceu Ah ele tava falando assim Olha aquele cara Da S2G ali Eu não preciso Mas o Feroz O Timber Agora complica Vai tentando acompanhar Ali a zona eletromagnética Que tá dando muito dano Ele não O cara que chama Timber Tinder 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 Ali o S2G Tinder Ah nossa Que bosta Agora que eu vi Poxa, uma música no fundo Vamos ver Vamos BD Será que a S2G foi pra altura Hum A gente pegou O RIP7 Garanteu Eliminação da Granada Pra cima do jogador Da Night Só tem o Coupo de pé A Black Dragon Sem vantagem de terreno Mas olha só Que situação complicada Vamos ver no Tinder Na telinha Cravou ali no dentro Vamos ver no Tinder Se eu não for E o Seven Uma boa Eu gosto de cachorro Já Black Dragon Cara O Cagou Dragão Mano Já foi boa BD Top 2 Top 2 Top 2 Hum É GG É GG S2G Nossa Essa mola top Me fodeu, velho Nem dá kill Nem dá kill Nem dá kill Nem dá kill Pegou Ainda kill Boa Nossa Pega kill Boa Só dá kill pro gás agora Não Nossa Velho Jogou muito BD Vamos Eu reclamo dos bugs Já Caia FPS Eu sempre choro Já o Garrick Nossa 2G Porque foi Serteiro Ali pra cima Da Black Dragon Deixou todos os jogadores Muito Eu tenho uma galinha O meu amigo Daqui Fechando Começaram A tomar